Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de jogos! Eu sou o Ogro, e hoje nós vamos falar de uma dica de movimentação que provavelmente salvará a vida de muitos de vocês. Bom, não preciso dizer que eu tenho visto algumas pessoas se movimentando como um bote na hora de subir a escada no Warzone, né? Não sejam ovelhas, queridos, vocês estão andando igual vítima. Então vamos lá, o que eu tenho visto aqui? A galera sobe a escada dessa forma, assim, ó, Sprinta, vem até o topo da escada, vira, né? Vamos visualizar aqui, né? Eu entrei aqui no multiplayer, no mapa que tem escada, mas não são como as escadas do Warzone. Vamos só visualizar aqui, eu estou dando um exemplo. Sprinta, chega no topo, vira. Sprinta, chega no topo e vira, né? Tenta colocar na sua cabeça aquelas escadas de 15 andares, né? E as escadas do Warzone, elas são vazadas aqui, né? Elas têm somente uma armação de aço, de ferro, que dá visão para a pessoa que estiver marcando. Se você puder imaginar a pessoa que está marcando, geralmente ela está no andar de cima, assim, ó, cravadassa. Ou olhando, assim, no meio ali da armação, no andar de baixo. Então se você sabe que tem oponente, se você sabe que tem oponente te marcando, se você sabe que tem oponente em cima do prédio, e você está subindo, Primeiro, se você sprinta, o sprint faz barulho até 39 metros. A gente já viu isso no vídeo de consertando o som. Então, sei lá, você puxou o seu visor cardíaco lá, o seu sensor de batimento cardíaco, você viu que a pessoa está a 9 metros, que geralmente são 9 metros para cima. Cara, se você correr, se você puxar o sprint tático, os caras vão disputar e vão disputar fácil, beleza? Então vai no shield, vai na moralzinha, no máximo esse sprintzinho, assim, de leve, um pouquinho, puxa para fazer uma curvinha, para olhar os ângulos, e aí eu vou ensinar vocês a olhar os ângulos com cuidado, tá bom? Lembre-se que você sempre tem o risco de um adversário estar cravado em você. Então eu vou fazer um passo a passo aqui, uma câmera lenta com um clipe que eu tirei da live, e eu pensei nisso, eu falei assim, caramba, velho, tem tanta gente que morre de bobagem por causa disso, e vamos ver se vocês acham interessante. Então aqui, jovens, eu tenho dose dupla de ogro para vocês, esse aplicativo aqui é chamado Epic Pen, se vocês quiserem fazer vídeos, explicar alguma coisa para alguém é legal, que você pode desenhar na tela, beleza? E vamos lá. Primeira coisa, tá vendo como as escadas do Warzone, elas têm um vão aqui no meio, né? Esse vão é um dos lugares onde o adversário pode estar se mirando, tá? Só para esclarecimento, nesse prédio, eu não tinha certeza que o inimigo estava em cima, então eu não tomei tanto cuidado. Essa progressão minha é um pouco desleixada, mas dá para ver que eu já tenho o costume de mirar para os pontos de interesse. Então aqui é um lugar onde o adversário, às vezes, fica te marcando, é importante de saber. Vamos lá. Aqui dá para ver até um pouco melhor o ponto de interesse aqui, está aberto. Vamos lá. A gente se movimenta para frente, e conforme a gente se movimenta para frente, notem que tem um ângulo na esquerda que vai abrindo. Tem um ângulo aqui na esquerda que vai sendo aberto. Está vendo? Aqui. Aqui é onde a galera fica posicionada te mirando, te marcando. Então o ideal é que você coloque a sua mira aqui em cima e você abra esse ângulo andando de lado e de costas. E conforme você vai subindo a escada, você vai ver que o outro ângulo vai se abrir do seu lado. Então é importante você dar uma olhada aqui, é importante você dar uma olhada aqui e nesse ponto de interesse a gente já falou que tem gente que fica marcando aqui. Vamos lá. Então olha, coloquei o mouse lá, até um pouquinho demoradamente, igual eu falei para vocês, não estava tão preocupado, mas a movimentação é essa. À medida que você vai se movimentando, tem um ponto de interesse aqui em cima, que é onde geralmente ficam te marcando também. Se você quiser passar essa parte aqui um pouco mais rapidinho, segurando o shift, é interessante. E aí começa-se a abrir um ângulo aqui para a sua esquerda. Outro ângulo. O que você precisa fazer? Coloca a sua mira aqui e progride na escada marcando esse ponto, porque é aqui que os caras vão te marcar. Lembrando, quando você tiver certeza que tem um inimigo trabalhando em cima de você, dá para ver que essa progressão é um pouquinho desleixada da minha parte. Você põe o mouse lá. E é pior de fazer quando você tem a sensibilidade baixa, como é a minha. Vocês podem ver que eu dou várias remadas para fazer essa volta. Estou vendo aqui. Dou várias remadas para fazer a volta e aí eu progrido de costas. Você sobe a escada de costas, sobe a escada de lado. Se você sobe a escada esprintando de frente, você está sendo ovelha. Você vai ser abatido. Só dando uma marcadinha. Olhou aqui. Esquerda. Vai virando o seu mouse. Sobe de costas, sobe de lado. Abri o ângulo. Aqui. A área de interesse. Eu não miro lá, né? Porque é um erro. Seria legal se eu pudesse colocar o mouse lá. Depois puxa para a esquerda. Aqui é a esquerda. Estou vigiando. Não tem razão para vocês fazerem isso aqui. Para vocês correrem até no fundo, virarem e subirem. Olhar para cá já não faz sentido. Porque você marcou essa localidade enquanto você estava vindo aqui de baixo. Sacou? Então, isso aqui é uma informação muito interessante. É algo que você não vai achar em lugar nenhum. É algo que pouquíssima gente fala. Mas que se você tomar cuidado... Por exemplo. Se o oponente está aqui... Vamos supor. Esse último andar eu fiz muito mal. Se o oponente está ali no quarto... Você sabe que tem uma portinha? Aí, ó. Virei agora. Estou morto aqui. Estou muito morto. Né? Eu não olhei esse quarto a hora nenhuma. Agora que eu puxei. Entendeu? Quando você está tomando cuidado, geralmente você entra de costas já mirando. Entra já mirado. Mas é interessante a gente falar disso. É interessante a gente puxar essa discussão para cá. É interessante a gente ver... Essa progressão. Porque... Né? Vamos ver aqui em tempo real. É uma coisa que... Muita gente simplesmente acha que é um campo aberto. Que você pode ir esplintando e que não vai fazer diferença. E vai. E vai. Quantas vezes vocês já morreram em escada porque tinha gente marcando. E aí você fala assim... Ah, o cara estava aqui me marcando de pistola, de shotgun. É perigoso. Perigoso. É um... Um momento em que você está vulnerável. Né? Quem está vindo de baixo está especialmente vulnerável. É difícil quem está vindo de baixo marcar com eficiência quem está em cima. Né? Porque são muitos ângulos. Vocês viram. Bom. Conteúdozinho gostoso. Conteúdozinho fresco. Conteúdozinho que você não vai achar em outro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dicas para outras movimentações. Ou se você tem pedidos para temas de vídeo. Deixe aí nos comentários. Deixe o seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. É extremamente importante. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho